Essa sala é tão aconchegante, escura e bacana. Vampiras ficam com calor. Ai, é o paraíso, é o paraíso. Tudo bem, eu disse que você poderia ver, mas vamos combinar, né? Poxa, o sol brilha demais lá na sala de aula. Eu me sinto mal em atrapalhar os colegas. Ah, tem muitas outras coisas aqui que também precisam evitar a luz solar. Aliás, professor, queria entrevistar um Demi, não queria. Cobro pela visita. Já que é assim, estamos combinados. O que você me diz das características atribuídas a vampiros nas lentes? Quero ver, quero ver. Eu gosto de alho. Cruzes? Cruzes deixaram de ser moda há um tempinho. Moda? Isso! Uma estaca no coração mata, eu presumo. Ah, isso mataria até a mim. Vampiros têm que beber sangue para viver? Ah, não necessariamente. Hã? Olha, você não tem anemia, não tem pressão baixa, sabe a que me refiro, né? É, às vezes. Pelo menos eu acho. A gente se sente bastante assim. Evitamos o sol por essa mesma razão. Aí, se a gente cuidar da alimentação, dá para ficar numa boa. Da alimentação? Fígado! Eu amo fígado e cebola de paixão. Suco de tomate também dá a sensação de tomar sangue. Sensação de tomar sangue? Então é verdade que vocês têm vontade de sangue? É. É, por aí pode ser. Vampiros têm sangue fornecido pelo governo. Um pacote por mês. Ah, disso eu já sabia. Com certeza deve ser por isso que eu consigo passar bem com a alimentação que eu tenho. Hum, entendi. Então tem vampiros que vivem sem contar com esse sangue? Sim, sim. O que você me diz desses? O que eu digo? São impressionantes. Tá bom, tá dispensada por isso. Espera, professor, mais uma, me dê outra chance. Eu nunca mais peço outro favor. É, olha, tem gente vegetariana, não tem? Eles sobrevivem sem carne. E o que você me diz? O que eu digo? Que eles são impressionantes. Isso, isso, me sinto assim. Ah, entendi. Ah, agora sim a ficha caiu. Olha só. Obrigado.